No 35 aqui ele fala assim ó, a figura a seguir mostra um carro laranja e um carro verde que se move em uma direção ao outro. E aí ele coloca as cores do gráfico diferente da cor do carro, só para sacanear. Mas já vamos identificar qual que é qual. Aqui é o XV, então essa laranja é o verde, essa roxa é o verde. Vou pintar das cores para facilitar nossa análise aqui. E essa azul é o laranja, não sei por que não coloco as cores corretas. Vamos pintar aqui. Como que eu sei qual é qual? Porque tem o L de laranja aqui e tem o V de verde aqui. E aí ele fala assim ó, mostra as posições iniciais, o X verde inicial, X verde inicial é igual a 277, e o X laranja inicial, esse aqui é um L, tá? É igual a menos 35 metros no instante T igual a zero. E aí ele fala pra gente que o carro verde, então a velocidade do verde, que é constante, então a velocidade do verde é sempre a mesma, por isso que eu não vou colocar na inicial e na final, é 20 metros por segundo. E ele fala que o carro laranja, tá? A velocidade do laranja zero inicial é igual a zero, porque ele parte do repouso. Aí ele pergunta qual é a aceleração do laranja. Lembra que isso aqui é um L, tá? É um L minúsculo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou escrever a equação da posição em função do tempo para os dois. Olha só, posição final do verde é igual a posição inicial do verde. O que eu tô fazendo aqui, tá? Vamos relembrar. Tô escrevendo essa equaçãozinha aqui ó, X igual a X zero mais V zero T mais AT ao quadrado sobre 2. Essa equação que eu tô escrevendo, mas tô escrevendo para cada um dos carros separadamente. Então XV igual a XV zero mais a velocidade do verde inicial vezes o tempo, mas a inicial é igual a final, né? Porque a velocidade dele é constante. E aí ele fala pra gente também que a velocidade é constante, então a aceleração dele é zero. Então esse termo aqui vai embora. Esse termo aqui vai embora. Só tem que tomar um cuidado aqui ó, que apesar da velocidade dele é 20 metros por segundo, percebe que a posição tá diminuindo. Então na realidade isso aqui é menos 20, né? Menos 20, só toma cuidado com isso. E vamos apagar esse termo aqui pra não atrapalhar a gente. Então essa é a função da posição do carro verde. Já o carro laranja, a gente tem a posição final do carro laranja é igual a posição inicial do carro laranja mais a velocidade inicial do carro laranja vezes o tempo, mais a aceleração do laranja vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Mas como ele fala que a velocidade inicial do laranja é zero, então esse termo aqui também vai embora, né? Então o que a gente tem? Só reescrevendo, x do laranja inicial mais a aceleração do laranja, t ao quadrado sobre 2. Lembrando que isso aqui é a posição final, né? E aí o que a gente sabe aqui? A gente sabe que eles se encontram no instante de tempo t igual a 12. Então qual vai ser a minha estratégia? Eu tenho essas duas equações. Tem essas duas equações aqui, essa aqui de cima e essa aqui de baixo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer tempo igual a 12 segundos. E aí quando o tempo for 12, eles estão na mesma posição. Então nessa posição, xv igual a xl. Ok? Essa vai ser a minha estratégia. Eu vou trocar o t por 12 e aí eu vou igualar as equações. No tempo igual a 12, eu sei que isso é igual a isso. Ou seja, esse aqui é igual a esse aqui todo. E é isso que eu vou escrever. Eu vou escrever igualando as equações à direita. Vai ficar assim. xv₀ mais a velocidade do verde vezes o tempo vai ser igual a xl₀ mais a aceleração no L t² sobre 2. Então essa equação que a gente tem aqui. Vamos ver se ela é suficiente para a gente encontrar a aceleração. É só a gente circular que é o que a gente não sabe. Eu sei qual é a posição inicial do verde? Sei. Sei qual é a velocidade do verde? Sei também. O tempo eu sei. Eu sei nesse instante que eu falei que é 12. Então eu sei. A posição inicial do laranja, sei também. O tempo eu sei. Só não sei a aceleração. Então essa equação é o suficiente para eu encontrar o que eu preciso. Só preciso isolar o A. Então é só fazer isso. Vamos isolando aqui devagar. Vou passar o x₀ para o outro lado. xl₀ para o outro lado. menos xl₀ igual a L t² sobre 2. Agora é só passar o 2 multiplicando e o t² dividindo. Vai ficar assim. Aceleração do laranja é igual a 2 que multiplica xv₀ mais vvt menos xl₀. Tudo isso dividido por tempo ao quadrado. Agora é só substituir os valores. O que eu vou ter aqui? Vou ter 2xv₀ é 270. Menos o grossado do verde. Lembra que é 20 porque é negativo. Dá para ver do gráfico aqui. Está dividindo a posição. Vezes o tempo que é 12 menos a posição do inicial do laranja. Só que é menos 30 menos com menos mais. Menos com menos mais. Mais 35. Vai dividir por 12 ao quadrado. Agora é só você jogar isso aqui na calculadora. e aí você encontra 70 vezes 12,5 vezes 2,1 por 2,1 por 2,1 por 12. E aí você encontra aproximadamente 0,9 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta do exercício. Deixa você ver. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL